Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de SQL Tunning na parte agora de Select. Eu quero que vocês abram agora o script número 10, que é o nosso pacote Advanced Rewrite. Eu estou mostrando esse pacote porque você pode tirar muito proveito dele no seu dia a dia. Eu já tirei muitos proveitos. Eu vou explicar o que é esse pacote. Vamos abrir ele. Ok? Então, é uma demonstração do pacote Advanced Rewrite. E eu estou usando como exemplo, vou usar uma View agora. Ok? Então, demonstrar a utilização desse pacote como uma View em uma consulta. Esse permite a alteração de uma consulta sem alteração do código fonte da aplicação. Esse pacote é para aqueles casos que você não tem um código fonte da sua aplicação e está sendo gerado um relatório e você conseguiu pegar esse Select pela View v$sql, que eu mostro em uma outra situação aqui em um outro vídeo. Ok? Você pega essa query e fala, pô, como que eu vou alterar isso daqui? Eu consigo alterar alguma coisa para melhorar ela, mas eu mesmo não tendo o código fonte, é isso que faz essa Advancing Rewrite. Você reescreve, você fala, ó, quando executar esse Select, eu não quero mais que execute esse Select. Execute esse dessa maneira agora. Ok? Então, o pacote Advanced Rewrite permite interceptar instruções SQL especificadas, substituí-las com instruções Select alternativas. Este Recute pode ser útil quando precisamos modificar a instrução SQL, visando uma melhoria de performance e não dispomos do código fonte da aplicação. Então, infelizmente, esse curso tem algumas limitações, em alguns casos não podemos utilizá-lo. Então, recurso disponível a partir da versão do Oracle 10G, não funciona com instrução DML, somente com Select, ok? Insert, Update e Delete não vai alterar o teu código. E não funciona com BIM de Variables, ok? Está aqui o MetaLink, o código para você consultar isso daí, tá certo? Então, vamos começar a explicação. Para usar o pacote Advanced Rewrite, eu vou, por exemplo, criar um usuário chamado Rec, ok? Vou falar Table Space, Default, Temporária e a senha, tá certo? Vamos utilizar, porque os pacotes não funcionam em Table Space System, tá certo? Então, vamos lá, vamos criar esse usuário. Para utilizar ele, vamos dar, vou dar umas conexões simples aqui, Grant Research to Rec e Execute DBMS Advanced Rewrite to Rec, ok? Tem que ter permissão para estar executando esse pacote. Agora, vamos criar a tabelinha nossa aqui, uma tabelinha simples, Create Table, Advanced Rewrite Test Tab, ID Description, ok? Simples. E vou inserir dentro dessa tabela, que é de proprietário do usuário Rec, porque essas alterações não conseguem alterar dentro do esquema do usuário CIS, por isso que eu estou criando o Rec, ok? Vou criar esses usuários aqui, ó. Vou para os usuários, ó, esses nomes de pessoas, né? Então, vamos inserir e vamos comitar as informações. Beleza? Comitado. Vamos dar um select na tabela só para ver os dados. Tá ok? Como os dados estão. Tá aqui os dados, tá ok? E agora, a minha ideia é o quê? Criar uma view, tá ok? Create view. No meu curso de administração de banco, eu explico melhor o que é view. No ENOD 110051 para a prova de certificação também, eu mostro o que é view. Eu vou criar uma view que faz um select e a descrição do campo, a primeira letra aparece com a letra maiúscula. Vamos criar essa view? Criar da view. E agora, vamos usar o pacote Advanced Write. Vamos pensar que você tem o código da sua aplicação e você não tem o código da sua aplicação. E você quer mudar esse relatório aqui que sai dessa informação, você quer que saia a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Então, você quer mudar o direcionamento do select. Então, como eu uso o pacote Advanced Write? Eu dou um begin. Sees Advanced Write, declare, rewrite, equivalência. Estou criando uma equivalência, uma alternativa. Tem que ser dado um nome para ela. Tá ok? Um source. Quando eu executar um select datístico na minha tabela, que a minha tabela traz tudo com letra maiúscula, eu quero destinar um outro select, que é o da minha view. Tá ok? Validação. Não precisa validar. Tá ok? Aqui um outro parâmetrozinho. Deixo como test match. E vamos executar a nossa package aqui. Bloco anônimo concluído. Agora, pessoal, olha só. Eu vou dar um select na tabela. Anteriormente, estava vindo tudo com letra maiúscula. Tá ok? Então, vamos dar um select na tabela para ver. E aí, a gente vê que os dados ainda continuam com letra maiúscula. Não mudou. Por que que não mudou? Por que eu tenho que alterar esse parâmetro aqui na view v$parameter? Que tal select para quem quiser achar ela? Tá ok? Você tem que alterar isso. Você pode alterar nível de sistema para deixar essas equivalências acontecerem. Ou só nível de sessão de um usuário. Tá ok? Eu vou tirar o nível de sessão desse meu usuário aqui, que eu estou com o usuário cis. Então, eu coloco ele como transfer. Força a troca. Cessão alterado. E agora, olha só. Eu vou executar o select na minha tabela. Vocês viram que antes de eu executar esse transit, estavam vindo os dados com toda maiúscula. Então, quando eu executar os dados agora, olha só. Quer dizer, teve uma equivalência. Agora, ele fez o select na view. Tá ok? Em vez de fazer este select aqui, ele fez este select aqui. Tá ok? Então, é isso que faz esse pacote Advanced Rewrite. Tá ok? Para você... Ah, Pedro. Mas eu quero saber todas as equivalências que existem. Então, tem esse User Rewrite equivalência para você consultar as equivalências que existem no seu banco. Aqui, olha. Aqui nós acabamos de fazer. Destinação. Source, né? Início para o destino. Tá ok? E se eu quiser apagar essa... Eu não quero mais... Eu quero excluir essa equivalência. É só dar um... O pacote na Advanced Rewrite, Drop Rewrite equivalência. Vamos apagar. Bloco concluído. Não existe mais a equivalência. Se eu der o select normal novamente agora... Volta da maneira anterior. Então, é um pacote que vocês podem utilizar muito, principalmente quando vocês não tenham... Código fonte da sua aplicação. Tá ok? Então, não esquecer de Trusted neste parâmetro aqui. Tá ok? Então, qualquer dúvida aí, qualquer novo teste que vocês fizerem, manda um e-mail para mim. Tá ok? Abraços aí, bons estudos.